Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como estão vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês nº 21. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês nº 21. Ok? E o que nós vamos estudar hoje? Personal, presentation, in a letter or in a mail. Então nós vamos aprender a fazer uma apresentação pessoal em uma carta ou em um e-mail. E quem sou eu? Eu sou a Elza Silva, sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio e caracolados. Meus olhos são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Minha estatura é média. Hoje estou usando uma camiseta de cor amarela e calças pretas. e o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's go! O que nós vamos aprender hoje? O que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco de nossa aula? Nós vamos formular hipóteses sobre o gênero discursivo na língua inglesa e sua finalidade. Observando sua estrutura, organização textual e vocábulos. Considerando o nível de complexidade do texto e do ângulo. Ok? So, é importante que a gente organize o nosso caderno de inglês antes de começarmos a aprender o tema de nossa aula de hoje. Então escreva aí, o cabeçalho em inglês. Coloque skill, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, e professor ou professora, o nome da sua professora ou do seu professor da escola onde você estuda. Ok? Abaixo do cabeçalho tem o tema. E qual é o tema que nós vamos estudar hoje? Personal, presentation, letter or email. Ok? É importante também não nos esquecermos dessas preciosas dicas de organização. Teps. Quando você for realizar atividades de classe, você pode colocar o título em inglês, Class Ecclesiastes. Se a atividade for de casa, homework. E aquelas dúvidas, dots, que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, não deixe de registrá-las no caderno e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora. Ok, students? Let's go! Vamos lá! Escreva no seu caderno essas duas perguntas que irão direcionar esse encontro de hoje. Number one. How do you introduce yourself in a letter or an email? Como você pode se apresentar em uma carta ou em um email? Number two. What's the difference between letter and email? Qual a diferença entre a carta e o email? Será que existem diferenças entre esses dois gêneros textuais? Então vamos comigo, que é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Ok? So. Observe que eu coloco para vocês, espelhado na tela, uma tabela em que de um lado vocês podem visualizar características que a carta e o e-mail possuem. Então na tela vocês podem visualizar a carta e o e-mail, no que é que esses gêneros textuais se assemelham e no que é que eles se diferenciam. Então acompanhe junto comigo. A carta é um texto utilizado para comunicação entre remetente e destinatário. Remetente é aquele que envia a carta. Destinatário é aquele que recebe. E ela é enviada com selo, num envelope, através dos correios. Quanto ao e-mail, que na verdade é uma abreviatura da expressão em inglês, electronic mail, os e-mails são mensagens eletrônicas enviadas por meio da internet. A carta geralmente é um texto mais longo do que o e-mail. O e-mail ele se caracteriza por ser curto e objetivo. Na carta nós podemos inserir, dentro do envelope, documentos, fotos e outras coisas mais. E no que diz respeito ao e-mail, existe a possibilidade de você anexar fotos, documentos, imagens, vídeos, etc. Ok? Tanto a carta quanto o e-mail, você pode enviar mensagens pessoais para familiares e amigos, mas você também pode utilizar esses gêneros para fins comerciais e também para se apresentar ou enviar um currículo para concorrer a uma vaga no emprego, por exemplo, e muitas outras funções. Ambos podem ser escritos em linguagem formal ou informal, mas a escolha da linguagem vai depender da proximidade entre o emissor, aquele que envia a mensagem, o remetente, e o receptor, aquele que recebe a mensagem ou destinatário, no caso da carta. Em relação à estrutura, eles se assemelham. É importante indicar local e data, considerando que no e-mail isso já é automático. O vocativo, nele, a gente coloca a saudação e o nome do destinatário, ou seja, para quem você está enviando a carta ou o e-mail. No corpo do texto, você escreve a mensagem que você quer comunicar. Após o corpo do texto, você escreve uma mensagem de despedida e a assinatura. E por fim, caso você se recorde de alguma coisa que não foi dita no corpo da mensagem, você pode utilizar este recurso, que é o pós-scriptum, que significa pós-escrito em nossa língua. E lá você pode acrescentar informações no final do texto. Ok? Então, de um modo geral, são essas as características que assemelham e diferenciam esses dois gêneros textuais. Trago para vocês aqui agora um modelo de uma carta. A letter introduce yourself, uma carta apresentando-se. Então, o objetivo de quem escreveu essa carta foi se apresentar. Observem a organização estrutural desse gênero. Nós temos aqui, primeiro, heading, que seria o cabeçalho. Então, Castro Alves Street, 985, Campo Formoso, Bahia, Brasil, October 5, 2021. Então, aqui nós colocamos Street, o nome da rua, Rua Castro Alves, número 95, localizada na cidade de Campo Formoso, na Bahia, no Brasil. E a data que essa carta foi escrita, 15 de outubro de 2021. Logo depois, greeting, que é a saudação. Dear Carol, querida Carol. Abaixo, nós temos Buddy, que é o corpo do texto, né? A mensagem que você quer comunicar para o destinatário. How are you? I hope you are doing well. I'm very happy you are my pen pal. My name is Cristina, and I am 14 years old. I am from Australia, but I live in Brazil. I enjoy reading books, listening music, and playing English games on my cell phone. My email address is Chris, 12, at I-B-E-S-T dot C-O-M dot B-R. You can write or email me. Logo depois, nós utilizamos uma expressão de despedida, closing. É como se fosse uma expressão para fechar a carta. Best wishes. Muitas felicidades. Cristina Taylor é a pessoa que está enviando a carta, né? A gente chama de remetente. Ok? E aqui nós temos signature, a assinatura. E por fim, aquela dica que eu dei, caso você escreva a sua carta, e de repente, depois de tudo pronto, se lembra de alguma coisa que deveria ter dito, você pode utilizar esse recurso do pós-scripto, ou seja, pós-escripto, né? P.S. I'm excited to read your email. Eu estou ansiosa para ler o seu email. Ok, students? Let's go. Vamos lá, porque temos mais a aprender sobre esses gêneros textuais. Observem que eu espelho para vocês na tela um envelope. Vocês já utilizaram envelope em alguma situação na vida de vocês? Eu trouxe para vocês aqui hoje dois modelos de envelope. Nós temos esse modelo, que inclusive, né, ele tem uns detalhes com a cor do correio, em amarelo e verde, yellow and green. Observem que aqui no Brasil, o envelope, na parte da frente, essa parte, né, que a gente abre para colocar a carta, nós colocamos o remetente, o nome, endereço, a localização do remetente. Na parte de trás, nós colocamos o destinatário, dados da pessoa que vai receber a carta, né, nome, endereço, enfim, e o selo. Temos também este outro modelo, que é o envelope mais comprido, mas as informações e a localização das informações são as mesmas. É claro que existem outros modelos, né, eu trouxe apenas esses dois para apresentar para vocês. Mas existe uma diferença no que diz respeito ao envio de carta internacional, que é sobre isso que nós vamos conversar agora. Observe bem. Aqui nós temos sender, deliver address, que neste caso é o remetente, né, o endereço daquele que envia. Então, from, de Cristina Taylor, rua Castro Alves, 95, centro, Campo Formoso, Bahia, CEP, que é o código de endereçamento postal, 44.795.000, Brasil. É sempre o ideal que a gente coloque o nosso endereço exatamente igual, de acordo com o país onde você vive e do qual você está enviando a correspondência. Ok? E aqui ao lado nós temos o destinatário, to, que neste caso, em inglês, nós chamamos de recipient. Return address. Então, neste caso aqui, é o destinatário, seria o endereço onde a correspondência vai chegar. Então, para, Carol Smith, 78, Franklin Street, New York, NY, 10013, 3481, USA. Então, observem que neste caso de cartas internacionais, nós colocamos na parte de trás do envelope, tanto o remetente, sender, quanto o destinatário, recipient. Ok? And here, postage stamp, seria o selo de postagem, que isso varia muito de país para país. Ok, students? So, é claro que existe também outra possibilidade. Além, essa possibilidade que eu estou mostrando agora é a mais comum, você colocar tanto o remetente quanto o destinatário na parte de trás do envelope. Mas é possível também você organizar colocando aqui nessa parte da frente o destinatário e na parte de trás o remetente. E isso também é uma diferença em relação à organização aqui do nosso país. Ok? Então, você pode optar por esta forma, que é a mais comum, ou, como eu acabei de dizer, colocar na frente do envelope o endereço e o nome da pessoa para quem a carta está sendo enviada e na parte de trás os seus dados, nome e endereço completo. É importante a gente lembrar que, aqui no Brasil, nós chamamos de CEP, Código de Endereçamento Postal. Todas as correspondências precisam ter este número, senão não chega, tá? Mas, no que diz respeito a cartas internacionais, este CEP, ele é chamado de PC, ou Post Code, que seria o Código Postal, ou Zip Code. Ok, students? Isso depende do país. Let's go! E os selos, né? Como eu disse antes, isso vai depender muito de país para país, de cultura para cultura. Inclusive, existe uma possibilidade dessas cartas, hoje, serem enviadas por e-mail. Mas, esse serviço, quem faz, são os correios. Eles chamam de Carta Mundial. Ok, e aqui eu trago para vocês uma pessoa, um profissional, de extrema importância, para que esse serviço funcione de maneira eficiente. What do they do? O que é que eles são? He is a postman, and she is a postwoman. They bring letters. Então, este aqui é aquele que a gente chama de carteiro, e ela também é um carteiro, né? Na verdade, existe hoje a pessoa, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que desenvolvem essa função. E qual é a função deles? Eles levam as correspondências para as nossas casas. Não é verdade? Então, eles desenvolvem um serviço de extrema importância para a sociedade. So, and here, então aqui, nós temos um exemplo de um e-mail. An e-mail introducing yourself. Nós temos um e-mail também, que o objetivo dele foi a pessoa se apresentar. Observem que os e-mails, eles geralmente são enviados por uma empresa destinada a realizar esses serviços. Por exemplo, o Yahoo, Hotmail, GloboMail, Gmail, MSN, dentre outros, né? Há uma infinidade. Para que você tenha um e-mail, é necessário que você crie uma password, ou seja, uma senha. E você precisa criar o seu endereço de e-mail, mas obedecendo uma estrutura. Observem aqui, que nós temos este exemplo. Então, aqui é o endereço da pessoa, né? Que está enviando este e-mail. Então, geralmente, nós temos que colocar o nome do nosso e-mail, que pode ser o seu nome, pode ser um apelido, né? Isso depende de você. Logo depois, arroba, o nome do provedor, que aqui neste caso é Outlook.com, e alguns ainda têm o BR. Bom, BR significa Brasil. Neste endereço aqui, nós não temos o BR, mas alguns e-mails possuem, no final, o BR, que identifica o nome do país, Brasil. Com, com, significa comercial. Aqui nós temos o símbolo, arroba, que ele é essencial para que o endereço de e-mail seja identificado pelo sistema computacional. Aqui nós colocamos to. Observe que isso se assemelha à carta. To, para. Ou seja, você vai colocar aqui o endereço de e-mail para quem você quer enviar a mensagem. Here, subject, é o assunto. E é opcional. Quando é um e-mail comercial, é importante a gente colocar o assunto. Mas, geralmente, em e-mails pessoais, isso aqui é dispensado. Abaixo, vocês irão ver aqui um comando, send, que é o enviar. Depois que o seu e-mail está pronto, você clica para que ele possa remeter o e-mail para o destino que você optou. Temos aqui, que também é um outro recurso, muito pouco utilizado, né? Porque depende de um objetivo específico. Se, se, significa com cópia. Se, se, ou com cópia oculta. Ou seja, no primeiro caso, você pode inserir endereços de e-mail de outras pessoas que você quer que ela visualize para quem o e-mail foi enviado. Eu, geralmente, recebo muitos e-mails assim, e-mails comerciais. Alguém envia um e-mail para mim e diz, olha, Elza, esse e-mail já foi enviado para tal instituição, para tal pessoa. E, no caso do CCO, com cópia oculta, ele indica que a mensagem será enviada com cópia para outros e-mails. Às vezes, você quer remeter um e-mail para várias pessoas. Então, para você não ter que remeter esse e-mail individualmente, você coloca aqui todos os endereços de e-mail para os quais você quer enviar a mensagem. Ok, students? Então, vejamos aqui o que consta nesse e-mail. Então, nós temos aqui, primeiro, a saudação e o nome da pessoa que vai receber o e-mail. Hi, Ellen. What's up? I am very, I am happy. You are my people, too. I am 14. I love sports, books, and surf the net. My e-mail address is su6 at o-u-t-l-o-o-k dot c-o-m Best wishes, Suzani. Então, observem que o e-mail, ele é pessoal, então, ele vai usar uma linguagem mais informal, mais despojada. E ela pergunta aqui, o WhatsApp, né? Como é que você está? Vejam que ela utilizou uma expressão informal. E ela diz que está muito feliz porque Ellen será a sua quipo. Eu não sei se vocês observaram que na carta nós temos aqui a expressão penpal. Já no e-mail, nós temos a expressão que-pal. Qual a diferença? Então, as pessoas que se comunicam através de carta são chamadas de paypal. E as pessoas que se comunicam através de e-mail, que-pal. Ok? So, eu tenho 14 anos, eu amo esportes, livros e navegar na internet. Meu endereço de e-mail é su6 arroba altlook.com Muitas felicidades, Suzane. Então, esta aqui, meus caros estudantes, é uma possibilidade de você enviar um e-mail pessoal em inglês. Ok? Vocês estão acompanhando direitinho? Anotem as doubts, ok? Anotem as dúvidas para tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor da escola ou sua professora. Vejam o que eu coloco aqui para vocês como ler o endereço de e-mail. Acho que vocês observaram quando eu li anteriormente, né? Que tem algumas diferenças em relação a como a gente lê aqui no Brasil. So, how can you spell an e-mail? Então, como é que eu posso só letrar um e-mail? Porque justamente quando você lê um e-mail em inglês, você precisa só letrar letra por letra, caractere por caractere. Neste caso aqui, s-e-u underscore e não underline, porque geralmente aqui no Brasil a gente utiliza a expressão underline. Mas, no campo internacional, isto aqui se chama de underscore. Ok, students? Sex. Esse tracinho que a gente chama aqui de traço de união ou hífen, eles chamam de dash. dash l-i arroba será at o-u-t-l-o-o-k ponto é dot c-o-m dot b-r Então, vamos repetir juntos? Ok. s-u underscore six dash l-i at o-u-t-l-o-o-k dot c-o-m dot b-r Mas, é claro que a gente precisa revisar o som do logo também. Não é verdade? Let's go. Just a moment, please. A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-N-Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-N-Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A-B-C-D-E-F-G 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 E-Z-E-F-R-S-E-F-G T-U-E-F-R-A-R-S-E-F-C- E, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, M, Z. Now I know my ABCs, next time won't you sing with me? Ok, students, então é importante que a gente saiba os sons das letras do alfabeto para que a gente possa só letrar os e-mails em inglês, ok? Então, esse vídeo, ele está disponível no YouTube para que vocês possam praticar os sons do alfabeto através dessa canção, de forma divertida. Então, vamos agora fazer uma online activity, uma atividade online para que a gente possa revisar um pouco mais a respeito dos gêneros textuais que nós estamos aprendendo hoje. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Lembrando que esses endereços, esses links, eles sempre ficam disponíveis no canal da Seduc, no YouTube, para que vocês possam acessá-los quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem, ok? Bom, nós temos aqui uma atividade cujo título é Information mentioned in the text, e-mail. Então, nós temos uma atividade relacionada às informações que são mencionadas no texto e-mail. Start. Vamos começar? Match the expression used to e-mail. Então, você vai relacionar as expressões utilizadas em um e-mail. Let's start. Vamos iniciar. So, nós temos aqui, então, a reprodução de um e-mail, aquele que nós já estudamos anteriormente, e nós vamos ligar estas informações que foram utilizadas aqui para compor o texto. Então, let's go. Contractions used in informal text. Então, informações, ou melhor, contrações, né? Expressões contraídas que são utilizadas em e-mail informal. I am. Então, aqui nós temos a forma contrata do verbo to be. I am, você pode utilizar I am. Vejam que aqui eu coloquei na forma normal, I am, e aqui a forma contrata. Então, geralmente, em meios informais, a gente utiliza mais a contrata. Como isto aqui também, esta possibilidade. What's, que seria what is. Ok? So, closing statement. Seria aquelas expressões que a gente utiliza para encerrar, para se despedir. Subject, o assunto, que seria de forma resumida, o tema do e-mail, mas é opcional. E-mail, address, o endereço de e-mail, here, para quem você vai enviar o e-mail. Send, é o comando de enviar após o seu e-mail ficar pronto. Recipient, é o destinatário. Então, para quem o e-mail será enviado? Para Ellen. Greeting name. No caso aqui, greeting é a expressão de cumprimento que você utiliza. E o nome da pessoa. Então, vejamos aqui. Just a moment, please. Just a moment, please. Signature, sender. Seria a assinatura do remetente. Então, quem foi que escreveu este e-mail? Suzane. Salutation or greeting. Então, aqui seria uma expressão de cumprimento. Aqui neste e-mail, nós utilizamos primeiro hi, oi, e depois o WhatsApp. O que é que há? Como é que está nesse sentido? Age é uma informação que ela colocou para se apresentar, que é a idade. I'm 14. Eu tenho 14 anos. Send e-mails. Então, quem é que envia e-mails para se comunicar com alguém? Que pau. Body. Que neste caso aqui é o corpo, né? A mensagem que você quer enviar. Interest. São os interesses, né? Aquilo que você contou para a pessoa. Quais são os interesses que ela colocou aqui no e-mail? I love sports, books and stories for the net. Então, eu amo esportes, livros e navegar na internet. So, just a moment, please. Pronto. Só temos aqui uma informação que falta. Recipient, que neste caso aqui. Just a moment, here. E-mail address, aqui endereço de e-mail, su6 at O-U-T-L-O-O-K dot C-O-M. E recipiente ou destinatário, para quem o e-mail será enviado. Here. Ok, students, let's correct the activity. Então, vamos corrigir esta atividade. Ok, so... Então, estamos aqui, né? Com o e-mail espelhado na tela e as informações que este e-mail contém. Não se esqueçam que vocês podem acessar novamente esta atividade através do link que está lá no nosso canal. Let's go. So, let's practice. You can do it. Então, chegou a hora do nosso desafio. Vamos praticar o que nós aprendemos hoje. E eu tenho certeza que você é capaz de fazer. Let's go. Olha aqui o desafio. Eu sugiro que vocês, se possível, é claro, assistam novamente ao vídeo Alphabet Song, Canção do Alfabeto. E um dos trechos dessa canção, ela diz assim, Now I know my ABCs. Next time you'll sing with me. Então, agora eu sei meu ABC. Da próxima vez eu vou cantar com você. Então, é isso que eu quero que vocês façam. que vocês, you will sing with me, cantem comigo. De que maneira? Regravando o alfabeto inglês no ritmo musical que você gosta. Que tal? É uma oportunidade para você praticar os sons do alfabeto e memorizá-los. Ok, students? Além disso, nós vamos produzir uma carta ou um e-mail. Fica para você escolher. Em inglês, é claro. Então, lembrem-se de que aquele que envia cartas, ele é chamado em inglês de penpal. E aquele que envia e-mails é chamado de keypal. Então, escolha o que é que você quer ser. Penpal ou keypal. Apresente-se para a pessoa com a qual você está se comunicando. Conte um pouco sobre você. Fale sobre os seus interesses. Ok? Mas, não se esqueçam que revisar um texto é muito importante. Então, antes de enviar o seu texto, faça a correção. Então, observando se o texto foi escrito de maneira formal ou informal. Porque é importante que você adeque a linguagem à situação da comunicação. Observe se você colocou todos os elementos que compõem uma carta ou um e-mail. E depois faça uma correção ortográfica. Veja se existem erros. E se existirem, pesquise num dicionário online ou físico. E envie o seu e-mail e aguarde a resposta. Façam em inglês. É possível que você envie para outras pessoas que estudam inglês. Ou que moram fora do nosso país. Porque é uma oportunidade de praticar o idioma. So, chegamos então ao final de nossa aula. E eu peço para vocês que nos contem como foi a sua experiência. Em relação ao que nós aprendemos hoje. Caso você opte por escrever um comentário. Não ultrapasse o número de cinco linhas. Mas se você, de repente, quiser fazer uma foto de um e-mail que você produziu. Ou de uma carta. Ou até de um envelope. Você pode produzir um envelope colocando todas as informações. Como nós vimos hoje aqui em inglês. Faz uma foto com o celular na posição horizontal. E envia para a gente para esses endereços. E-mail tv.anosfinais.eduq.feira-desantana.ba.gov.br Ou nosso Instagram. Arroba caminhosdaeducacão.tv Ok, students? E por fim, chegamos ao final do encontro de hoje. E não se esqueçam que learning English is fun. Aprender inglês é muito divertido. Bye, see you next class. A gente se vê na próxima aula. Tchau.